Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus eternamente Muito bom dia meu irmão, minha irmã, 22 de junho Já estamos caminhando na 12ª semana do Tempo Comum E você já sabe a experiência que o Tempo Comum proporciona para todos nós Que é do aprendizado, que é da catequese do Senhor Jesus Ao longo desse período, durante 34 semanas É Jesus que vai ensinando incessantemente para os seus discípulos Para toda uma multidão que está seguindo o Mestre Hoje o Evangelho de Mateus O Evangelho hoje, meu irmão, minha irmã, nos convida a fazermos um exercício Não julgueis e não sereis julgados É necessário que a gente pare um instante Pense um pouquinho mais Antes da gente apontar o dedo para o nosso irmão Às vezes nós pecamos nisso, sabe? Nós olhamos para os erros dos outros e nós esquecemos dos nossos próprios erros E nós não lembramos de que o único que pode julgar é somente o nosso Deus E aliás, o julgamento desse Deus Ele é sempre justo, baseado na misericórdia e na compaixão É o Deus que nunca vai nos condenar Nunca vai mandar o seu filho, a sua filha para o inferno Muito pelo contrário Sendo justo o julgamento de Deus Ele estende a mão Ele nos levanta O convite sempre vai ser Vamos refazer tudo de novo No finalzinho do Evangelho de hoje Jesus vai nos dizer É necessário tirarmos primeiro a trave que está no nosso olho E não ficarmos olhando o cisco que está no olho do nosso irmão O julgamento, meu irmão, ele é perigoso É necessário fazermos o nosso exame de consciência muito pessoal É assim que Deus vai nos acolher novamente Nos abraçando Desça sobre todos vós A benção de Deus que é todo poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém 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 Amém